Sato é o grande rei Sato é o grande eu sou Santo és tu, Senhor Te adorarei Santo é o grande rei Santo é o grande eu sou Santo és tu, Senhor Te adorarei O verbo descido do céu Agora entre nós está Manifestado na carne Justificado no Espírito Visto por anjos Prenhado entre os povos Acreditado no mundo Recebido na glória Exaltado na glória Santo é o grande rei Santo é o grande eu sou Santo és tu, Senhor Te adorarei Santo é o grande rei Santo é o grande eu sou Santo és tu, Senhor Te adorarei O verbo descido do céu Agora entre nós está Manifestado na carne Justificado no Espírito Visto por anjos Pregado entre os povos Acreditado no mundo Reservido na glória Exaltado na glória Santo é o grande rei Santo é o grande eu sou Santo és tu, Senhor Te adorarei Santo é o grande eu sou Santo és tu, Senhor Te adorarei 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 Seja adorado, Senhor Seja glorificado o teu nome Santo, Santo, Santo Adoro o Senhor com suas palmas agora!